Música Garantir a segurança pública é um dos assuntos que não saem de pauta na Assembleia Legislativa do Rio. Além de trabalhar em defesa do cidadão, os deputados contribuem estabelecendo planos e programas que garantam aos profissionais desta área condições de melhor exercer seu papel. Somente nas últimas semanas foram aprovados projetos que ainda dependem da sanção do governador, mas que ampliam o quadro de policiais com a convocação de concursados remanescentes que garante adicional na remuneração de agentes que tenham ampliado o nível de ensino, seja ele técnico ou superior, que prevê remuneração por adicional noturno. Tudo isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população. É sobre segurança pública que vamos conversar hoje com os deputados Rodrigo Amorim, que também é presidente da Comissão do Servidor Público na Alerje, e com o deputado Bruno Dauaire, presidente da Comissão de Indicação Legislativa. Tudo bom, deputados? Sejam bem-vindos ao Alerje Debate. Prazer estar falando com vocês aqui. É um prazer todo meu. Uma honra poder mais uma vez dividir essa bancada com o deputado Rodrigo Amorim, um defensor do concurso público, um defensor do servidor público, e dar um abraço especial a todos da TV Alerje. Parabenizar o trabalho da TV Alerje. A Alerje saiu na vanguarda durante todo o período da pandemia, e a TV Alerje contribuiu muito pra isso, pra externar o que a gente vem produzindo na Assembleia, no enfrentamento à pandemia e na retificação do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os servidores aí da TV Alerje. É uma honra estar do lado do meu amigo, do meu irmão, Bruno Dauaire, e a gente poder fazer essa dobradinha, essa parceria em prol da segurança pública e do concurso público, agora na Comissão de Servidores Públicos, que era presidida pelo Bruno até pouco tempo atrás, continuar esse brilhante trabalho e a gente sempre atuando juntos aí em projetos, em coautoria, eu e ele, sempre em defesa do servidor e em defesa do concurso público. Deputados, pra gente iniciar essa nossa conversa, quando a gente pensa em segurança pública, a população de uma forma geral está acostumada a pensar em grandes projetos, aquisição de viaturas, aumento de efetivo, tudo isso é importante, a gente sabe, pra se fazer segurança pública, mas também é preciso pensar no bem-estar do policial e na qualidade de vida desse servidor. E essa é uma pauta que é comum no mandato de vocês. Vamos começar a falar sobre esses dois projetos de chamamento de concursados remanescentes, tem um projeto também do Rodrigo Amorim, de um concurso público lá da PM de 2013, 2014, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desses dois projetos e como é que eles podem auxiliar aí o aumento do efetivo, enfim, a encorpar ainda mais a polícia no estado do Rio de Janeiro. Pode ser por você, Bruno. O deputado Rodrigo Amorim lembra bem de tão traumático que foi o concurso de 2014 da polícia militar, trazendo inúmeros prejuízos para os seus inscritos no momento que o Rio, o estado do Rio, precisava de ter o seu efetivo aumentado. Foram inscrições canceladas, novos concursos, dúvidas sobre questões das provas, isso tudo traumatizou muito esse processo seletivo desses concursados, desses aprovados, muitos até hoje não foram convocados, isso já vem desde a legislatura passada. Quando o deputado Rodrigo Amorim chega à Assembleia, a gente se junta sem qualquer tipo de vaidade para dar força política, encorpar essa força em prol dos agentes de segurança público e a gente consegue apresentar dezenas de projetos de lei, projetos esses que muitas das vezes servem para fazer uma força política no governo, para que o governo possa se movimentar e, graças a Deus, a dupla Bruno Dauaire e Rodrigo Amorim têm tido muito êxito nisso. A gente tem conseguido convocar aprovados em concursos que, até então, estavam completamente desesperançosos desse chamamento. Isso começa com uma lei do deputado Rodrigo Amorim suspendendo o prazo dos concursos e uma força nossa de tentar mudar todo esse entendimento da Procuradoria-Geral do Estado para que pudesse absorver esse entendimento extensivo da lei do deputado Rodrigo Amorim e dessa parceria hoje, graças a Deus, a gente tem tido reflexos positivos no chamamento desses agentes de segurança, principalmente fazendo justiça dentro do possível com aquele concurso de 2014 tão traumático para os concursados que fizeram aquela prova. Deputado Rodrigo, suas palavras sobre esses projetos desses concursados aí, esse embrólio desse concurso aí de 2014? Em primeiro lugar, dizer que garantir a efetividade do concurso público é o papel nosso na Assembleia Legislativa na contribuição de dizer para o investidor, para dizer para aquele que quer vir para o Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro é um ambiente seguro. A gente precisa, antes de mais nada, garantir a segurança jurídica de quem quer viver no Rio de Janeiro, investir no Rio de Janeiro. E, infelizmente, como bem disse o deputado Bruno Dauari, isso não acontecia. A gente vem de um período nebuloso, onde os concursos públicos não estavam sendo respeitados por N fatores, pela roubalheira, pela corrupção, incompetência de governos anteriores, que realizou concursos como esse caso clássico da Polícia Militar, mais precisamente CFSD 2014, como bem disse o Dauari, um concurso cheio de erros, cheio de equívocos na própria essência. Um edital cancelado, depois um novo edital, o que gera um problema com aqueles que respeitaram o primeiro edital e, na hora de fazerem o concurso no segundo edital, já estavam fora do limite de idade. Os editais mal feitos, empresas de fundo de quintal contratadas para organizar o concurso, isso também gera muito problema, gera uma dúvida na lisura do certame. Então, todo esse dilema, ele culminou com o não chamamento dos concursados. A gente tinha um problema muito grande, que o concurso estava expirando na regra da Constituição Federal de dois anos, mais dois anos, prorrogáveis por dois anos, e essa lei de minha autoria de 2019, ela serve como uma tábua de salvação para todos aqueles que aguardavam serem chamados no concurso público. Daí, nós iniciamos esse trabalho em dupla, eu e o deputado Bruno Dauari, no início da legislatura, eu era presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, Bruno Dauari, presidente da Comissão de Servidores. Então, a gente foi suplantando todos os obstáculos. Todo concurso público para ser superado e efetivado, a gente precisa fazer uma análise primeiro das vacâncias, das vagas que estão bloqueadas face ao regime de recuperação, qual o impacto atuarial, o impacto previdenciário desses novos servidores, se há disponibilidade e interesse ainda em chamar um concurso, às vezes, antigo, e, além disso, a questão financeira. A Assembleia Legislativa tem contribuído, o presidente André Ciliano, todos os deputados, a mesa diretora, tem contribuído com a economia, com fruto da boa gestão da Assembleia, a gente tem contribuído no chamamento e na garantia financeira para chamar os concursados, sobretudo, da área da segurança pública. Além disso, a gente precisou ultrapassar certas barreiras também com outros órgãos. Como bem disse o Bruno Dauari, o exemplo da PGE. A PGE tinha um entendimento contrário à constitucionalidade dessa lei de suspensão da validade do concurso público, que era a ponta de partida, era o início do jogo. E a gente conseguiu superar esses obstáculos e agora, felizmente, já tivemos êxito em chamar inúmeras carreiras, inclusive o tão conturbado concurso também da Secretaria de Administração Penitenciária. Tinha concurso em 2003, 2006 e 2012, esses futuros servidores não tinham sido convocados e hoje, para a nossa alegria, existe uma turma na escola de formação apta a sair agora no final de setembro, essa turma vai se formar. Eu tenho convicção que tanto eu quanto o Bruno Dauari estaremos lá pagando 10 na formatura. O concurso do CFSD 2014, ele é fundamental para cobrir o déficit de policiais. A gente tem um déficit de servidores na segurança pública. A gente precisa de policiais militares, é uma carreira muito rotativa, muitos óbitos, muitos policiais que têm alguma variante, algum problema ao longo da carreira que precisa sair, se afastar. É uma carreira com muitas baixas, face à dificuldade do que é o serviço policial militar no dia a dia. É a nossa última fronteira com o caos. E a gente também tem muita dificuldade de déficit de pessoal com o Corpo de Bombeiros Militar e também com a polícia civil. Perfeito, deputado. Você falou sobre essa análise financeira que vocês fazem, que tem que ser feita para a convocação desses concursados. Eu ia te perguntar essa questão para vocês. Essas convocações, de certa forma, elas oneram o Estado? Por que eu pergunto isso? O Rio de Janeiro atravessa, passa por um momento, um regime de recuperação fiscal desde 2017. A LERJ, inclusive, já começou a negociar, já começou a receber as propostas do Poder Executivo sobre as mensagens de reforma para adesão do novo regime de recuperação fiscal. Ontem, o presidente André Siciliano recebeu servidores da Segurança Pública para começar as negociações sobre essas mensagens. E você estava lá, né, Rodrigo? A gente estava conversando aqui antes do programa ser gravado. Explica para a gente um pouquinho quais foram os principais temas dessa reunião. Eu sei que teve pautas falando sobre previdência, triênio. Quais são essas negociações e a importância delas para adesão desse novo regime que o Rio vai ter que aderir? A gente está no regime de recuperação. A situação financeira do Estado, em que pese a boa gestão que vem acontecendo, foi agravada face à pandemia, o Rio de Janeiro teve uma perda de arrecadação, paralisação de setores produtivos e há necessidade e esforço do governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa de manutenção do Rio de Janeiro no regime, que tem, por exemplo, a previsão de nós não precisarmos pagar por hora o serviço da dívida, o que faz com que sobre mais recursos para o custeio, para o investimento no Rio de Janeiro. Então, é fundamental a manutenção do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação. Para isso, a gente precisa enfrentar algumas reformas. Reforma para o servidor, reformas administrativas, previdenciárias. Ontem, na reunião, ficou claro que nós, em primeiro lugar, não permitiremos palante político nessa seara. É um desejo de todos os deputados, da unanimidade dos deputados, a defesa do servidor público, a defesa, a garantia jurídica, garantir o direito adquirido. Então, nós já partimos da premissa que não abriremos mão de direitos dos servidores públicos. Então, foi um início de diálogo muito bom, as mensagens estão começando a chegar. É fundamental, toda vez que a gente vai trabalhar em torno de algum concurso público, que seja feita, em primeiro lugar, a análise de vacância, porque nós não podemos criar novas vagas. A gente tem que substituir vagas que já existem na carreira. Então, toda uma análise, um estudo das vacâncias para aquela carreira é feita. Além disso, existe um bloqueio estabelecido pelo governo do Estado de vagas nas carreiras, e todas elas, não só na segurança pública, como uma maneira de demonstrar ao governo federal que nós estamos cumprindo os pré-requisitos de conter gastos no nosso orçamento. Então, essa análise também é feita, e a análise de possibilidade de pagamento, se a gente tem condição de arcar com essa despesa nova. Por isso, a importância da Assembleia Legislativa que contribuiu financeiramente fruto da sua economia para que algumas carreiras pudessem ter sido chamadas. A gente tem feito isso de forma integrada. É a nossa missão fazer esse trabalho todo, esse arcabouço todo, que não é simplesmente uma decisão do governador. Existe toda uma análise de diversas secretarias, de diversos órgãos de controle, e a gente tem contribuído através dos nossos mandatos da melhor forma para poder propiciar o chamamento efetivo dos servidores e fazer também com que o Rio não saia do regime e não descumpra o seu papel. Para os novos chamamentos, a gente vai aprovar, aprovou lá já, no primeiro semestre, a lei de diretrizes orçamentárias, que é a que dá a diretriz para a composição do orçamento, e agora, no final desse semestre, aprovaremos a lei orçamentária anual, que é o orçamento para o próximo exercício. Eu coloquei uma emenda de minha autoria, que foi também um desejo do deputado Bruno Dauari de construir o Jum, no sentido de reservar uma cota, uma reserva financeira no orçamento do Estado para que garanta o chamamento dos novos concursados. Então, da nossa parte, eu tenho convicção, tanto eu quanto o deputado Bruno Dauari, assim como outros deputados na casa também, nós estamos concentrando todos os esforços para dar as garantias para o efetivo chamamento dos concursados, sobretudo aqueles da segurança pública. Está certo. Bruno Dauari, sua posição rapidinho para a gente poder fechar esse bloco sobre essas reformas necessárias para a adesão do novo regime. Na verdade, eu entendo que hoje a gente chega num momento crucial diante a todo esse contexto político, a esse contexto econômico e financeiro que o Estado do Rio de Janeiro vive. A gente teve recentemente a concessão da CEDAI, isso inflou os cofres do Estado, isso fez com que o Estado ganhasse fôlego e capacidade de investimento. Era um momento importante para o Estado do Rio para dar aquele marco zero de retomada do seu desenvolvimento. E aqui eu não trato de crescimento econômico, eu trato de desenvolvimento econômico, o que é diferente. Desenvolvimento é distribuição de riqueza, é justiça social, é justiça com os concursados, é justiça com os aprovados, a gente precisa de desenvolvimento. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer essa reforma a quatro mãos. Eu tenho posições bem firmes, sou advogado, Então, a gente sabe do respeito às questões relacionadas às constitucionalidades, à segurança jurídica, ao direito adquirido. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso de uma maneira com muita cautela, com muita responsabilidade, para que a gente possa realmente planejar o Rio de Janeiro daqui para frente, saudável financeiramente, com um ambiente de negócio financeiramente saudável, para retomar o desenvolvimento. E agora é a hora da gente ter cautela, é hora de um esforço comum entre as correntes partidárias, entre as correntes ideológicas, de se esforçarem pelo bem comum, que é a qualidade de vida da população, que é a melhoria na segurança pública, e ao respeito ao regime de recuperação fiscal, que tem dado um alívio aos cofres públicos. Tá certo, deputado. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso intervalo. E na volta, a gente continua a falar mais sobre a segurança pública no estado do Rio. Não sai daí não, é um minutinho só. Tchau. 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 Tchau.